Como é que chama a nova dupla lá do Sul e do Iê-Iê? Luan Sacana e Gustavo Lindo. Então nós vamos assistir agora e ainda William Bonner hoje. Olha aí, vamos lá. Olha essa galera, olha galera. É isso aí galera, festival incrível de música sertaneja, diretamente de Curitiba, Paraná. Estamos aqui, Gustavo Lindo e Luan Sacana. E a gente não tá aqui pra perder tempo não. Vamos pegar a mulherada hoje, Luan? Vambora galera, é isso aí, valeu! Dá só uma olhada, a galera imitando o Gustavo Lindo. Dá pra descobrir que não é o Gustavo Lindo por dois motivos. Primeiro que ele tá na pista, segundo que você não chegou de Lamborghini, né? Tudo bem, como é que você tá? Você não quer falar? Vamos jogar um beijo na boca logo. Casada. Você é casada, cadê seu marido? Estou no banheiro. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escuro. Olha a sua calça sensacional de zebrinha, né? Na sua infância você brincava muito de gira-gira? Não. Então dá uma rodadinha, vai, aprende agora a rodar. Ah, meu Deus, hein? Que isso eu te pego. Essa calça é moda, né, Luan? É promoção aqui? É bom gosto. Então onde sai tanta mulher? Fala pra mim. Não, eu não sei. Então onde que brota isso aqui não, rapaz? Isso é a receita do setanezo, né? Dá mais uma voltinha pra encerrar? Ele vai me matar. Nesse momento a gente teve um corte seco. Se namorar fosse bom, isso aqui tá na vasilha, a mulherada tava em casa. Fala um negócio, você é solteiro ou é feliz? Gente, desculpa. Você tá bem ou tá casado? Tô bem, tô bem. Dá pra perceber que você tá muito bem, né? Peraí, quantos anos você tem? Vinte e cinco. Eu tenho vinte e sete. Sério? E não é minha idade. Um sensacional, hein? Eu acho que quem deveria tá fazendo essa entrevista aqui era o Louro José. O que ele faria agora, Luan? Conversaria com a periguita. Festa rolando, olha só quem que a gente encontrou aqui. O Robson. Não é não, não é não. O anjo das tardes do Raul Gil, Robson. Tá fazendo sucesso com a mulherada? Não. Olha quem tá aqui, Luan. Você andou levando um estômago aí, né? Nas duas Olimpíadas eu caí, mas levantei. Você é considerado o Neymar da ginástica olímpica, é o caicai. Nossa senhora, sogrão caprichou aqui, hein? Deixa eu ver. Piau passava mal lá, hein? Pega vergonha, gente, que isso. Com você, quem faz o meu sucesso? Gustavo Lindo ou Lua Sacana? Você viu que ela olhou pra você e deu risada, né? Mas eu sei que você não tá comprometida, né? Prioridade agora é ganhar dinheiro, já que eu não ganhei um milhão. Quanto você tá cobrando? Ah, eu tô cobrando bem caro. Existem várias mulheres que se tornam temas de música. Você sonha um dia em ter alguma música com Maroca? Maroca, senta na piroca. Vamos cantar Cara Caramba, Cara Cara Ô? Cara Caramba, Cara Cara Ô. Cara Caramba, Cara Cara Ô. Também é uma mistura de Zacarias com o Bebê Santana. Canta uma falinha da música de vocês aí. Se soltar um pouco a calça, fica mais grave o som, não? Olha quem tá aqui, protagonista de clipe sertaneja, hein? Vocês têm uma música que chama Amigo da Onça. Vocês convidaram o mendigo. É verdade. Amigo da onça, depois não se espanta. Beijo com a pessoa errada, agora vai ter que aprender. Fez a onça? Eu fiz o Caçador. Fiquei de quatro, pera na pintada. Vai entrar uma vieta minha. Fiquei de ruim, cara. Dá uma olhada nisso aqui. Posso ser amigo da onça? Pode. Eu não ia falar nada, mas não dá pra deixar passar essa repórter gostosa. Eu adorei seus dois olhos. Podemos ver o terceiro? Não. Quanto você tomou hoje? Pouco, pouco. Pouco, pouco esquenta. Esquenta, só mais. Foi só a bebida mesmo que você andou tomando? Não, bebidão de melo. Bebidão de melo. Aqui é a calça apertada mesmo, né? O saco não cair, né, velho? OP. OP. Óbos partidos. Você é canhoto ou é sedestra? Sedestra. Já imagino o que aconteceu, então. Lesão por esforço repetitivo, 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 repetitivo. Reparei que vocês trouxeram também um compositor. E ele tava falando ali que ele é médico. Proctologista. Foi ele que escolheu a dedo trabalhar com vocês? O negócio ficou florido aqui agora, hein? Você tá de luto? Eu tô, igual eu vou. Aqui tá a catinga aí ou não? Quer me dar um beijo? Pode ser no rosto? No meio do rosto, aqui, ó. Não. Você bebeu demais, não? Não, acabei de chegar. Então vai beber e volta? Pode ser. Você não conseguiu beijar. Quer apostar comigo que eu vou beijar uma mulher aqui hoje? Quero apostar com você. Pra cá você. Quem é esse? Quem é que se lembra? Quem é que se lembra? Que isso aí é um a zero, hein, Luan? Que no best job, que no best job! Olha o terremoto! Eu acho que tá zero a zero, porque pra mim ali era um zero bem grande. Tá só pra perceber aqui, tá toda a imprensa, todo mundo aqui reunido pra conversar com Gustavo Lima. Ô Luan, será que vai rolar, ô Luan? É uma satisfação e ao mesmo tempo uma emoção muito grande de encontrar a pessoa que eu faço tão mal, né? Nossa, você peitou. Olha só, suspense agora. Momento alto aqui da nossa matéria. Eu vou entrar. Ele tá ali. Vem comigo, galera. Olha só, Gustavo Lima! Gatinha, sanhada, cê tá querendo o quê? Vai! Eu quero mexer, eu quero mexer. Seguinte, não vim sozinho, não. Eu trouxe uma surpresa pra você. Então vem pra cá. Gustavo Lindo! Cara, que legal, que homenagem bacana. Eu fico até chateado de estar um pouco mais bonito do que você. Eu acho que você tá mais bonito que eu mesmo, porque ele ia dar pra... Você abençoa essa imitação maravilhosa que eu tenho. Joelho. Vou fazer uma reza aí. Pro Brasil inteiro. Agora é bafo. Tá hoje liberado o meu cover, Gustavo Lindo. E corta os cabelos do lado aqui, que tá aparecendo um pouco. Agora pra encerrar a nossa música de trabalho, nesse ano 2013, que é Gustavo Luan. Gustavo Luan! 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 Parabéns, certo? Show de bola, vamos gravar! Ficamos por aqui, que festa maravilhosa! Será que eu vou encontrar o Luan Santana? O Luan Santana! Nossa, isso aqui ficou muito avulso, né? Eu vou encerrar a batéria Ai, ai, ai DJ aumenta o som E bota pra fritar Que ela já tá louca, louca